Tem momentos na vida que a gente pensa que não vai superar um pé na bunda É verdade Mas de repente o que que acontece, Simone? A vida vem e o jogo vira, não? Ai, chepeu Segura! Chora não, coleguinha Chora! É claro que pra mim doeu No lugar de um eu te amo Ouvindo a tua boca Me dizendo adeus Adeus E sem contar no medo que deu De não arrumar ninguém E de ficar refém do que nem é mais meu Achei que ia morrer de amor Que não ia superar seis Achei que meu mundo acabou Mas eu só achei Eita, desgrama! Segura, glóis!